Música A cultura ocidental foi muito influenciada pela geração Beat, um grupo de artistas norte-americanos do final dos anos 1950. Os escritores e poetas desse período levavam uma vida boêmia e nômade, que originou, inclusive, a cultura hippie e os movimentos de contracultura. Era um período de repressão às minorias, como socialistas, homossexuais, artistas e drogados. Mas os poetas da geração Beat deram voz a eles, ou melhor, deram um uivo. O poema Uivo faz parte do livro Uivo e Outros Poemas, e é considerado por muitos um guia para entender o que foi fazer parte da geração Beat. Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura, morrendo de fome, histéricos, nus, arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada em busca de uma dose violenta de qualquer coisa. Hipsters com cabeça de anjo, ansiando pelo antigo contato celestial com o dínamo estrelado da maquinaria da noite. Uivo é um longo poema com versos grandes e livres, para serem lidos em uma única respiração, segundo o próprio Ginsberg. Fala sobre a miséria, o uso de drogas, a homossexualidade, o jazz, as paisagens urbanas norte-americanas e outros temas, que caminharam a noite toda com os sapatos cheios de sangue pelo cais coberto por montões de neve, esperando que uma porta se abrisse no East River, dando para um quarto cheio de vapor e ópio, que criaram grandes dramas suicidas nos penhascos de apartamentos de Hudson, a luz azul de holofote antiaéreo da lua e suas cabeças receberão coroas de louro no esquecimento. É um grito contra a poesia comedida e serve como retrato da geração Beat, fundamental para a cultura ocidental do século XX. Uivo e outros poemas de Allen Ginsberg é editado pela LPM.